E aí galera, tudo beleza? Olha só, eu tenho aqui hoje um PC, esse computador aqui, de um cliente que trouxe pra mim, é um Celeron, é até um computador antiguinho, tem flat IDE aqui, não é SATA, tá? Pra você que não conhece, conexão SATA, essa daqui é uma conexão de mais velocidade, melhor desempenho, essa daqui é a IDE, é antiga, é um flat, que ele tem 40 fios, 40 vias aqui, certo? Aí tá ele, eu tenho um aqui porque às vezes eu monto componente eletrônico, e aí o que acontece, o cliente trouxe pra mim, ele falou que tava tendo um problema, que não conectava na internet, E outros problemas, que tava ficando ledo, que travava, então eu fui tentar fazer a instalação do Windows novo, eu fiz o backup, tudo dele, e aí eu acabei descobrindo que o leitor dele aqui, certo? É, tava meio ruim, e quando o leitor tá meio ruim, galera, é difícil dele dar o boot, que é o seu instalação, a gente fala boot, né? Ou seja, colocar o DVD de instalação do Windows e ele iniciar essa instalação chamada de boot, tá? O que que eu fiz? Eu tive que colocar o meu, tá vendo aí? Instalar o meu leitor, que eu tenho certeza que ele tava funcionando, tanto que deu certo, tá? Alguma coisa não tava muito legal, porque demorou demais pra instalar muito mesmo, às vezes é o normal, às vezes não, e o cliente acabou chorando aí no orçamento que eu acabei dando de 80 reais pra fazer backup, formatar tudo, Fiz mais barato pra ele, mas aí teve uma boa de uma surpresa, que quando eu abri, é... O computador, a CPU dentro, tava totalmente sujo, impregnado de poeira, onde o cooler do processador, que é o que dissipa o calor do processador, ele tá fechado, certo? Vamos ver se dá pra observar um pouco, esse daqui é o cooler, que tem um dissipador atrás, então tem a hélice, que tá ventilando, mas atrás, olha só, dá até pra observar ali o monte de poeira, tá vendo? Fora isso, esse outro cooler aqui, de exaustão, olha como que ele tá, olha a parte de baixo, ó, tudo isso é poeira, ó, muita poeira. Aqui tá fechado já, tá bom? Ele tá com o cooler fechado, então o alumínio, que é o dissipador, ele tem que dissipar o calor do processador, né, que ele tá fazendo o processamento, e aí o vento entra e refrigera o meio ali, ele tem algumas hastes do dissipador, ele tem que refrigerar, ou seja, ele tampou tudo de poeira, não refrigera mais, foi onde eu comecei a observar a lentidão na instalação, entendeu? Então aí vai a dica aí, pra vocês entenderem que o aquecimento tem um problema muito sério em relação à instalação, aos aplicativos, e é engraçado porque quando eu liguei o Windows desse cliente meu, o Windows tava bom e ele vai ficando ruim, que é justamente isso, começa a esquentar, ele trava, vai ficando ruim e trava, né? Ele tentou economizar aí pechinchando e não teve jeito, vai ter que pagar mais o dobro quase, hein? Porque eu vou ter que desmontar toda a placa, processador, memória, arrancar tudo, limpar, lembrando que eu passo o aspirador, não coloco spray de compressor, porque o compressor ele empurra a sujeira pra dentro dos componentes, né? Aí vai a dica também. E passo o spray de contato, limpo, coloco pasta térmica no processador, entre o dissipador e o processador, que é a base de prata, onde tem uma dissipação muito melhor, muito mais eficiente. Monto tudo de novo, entrego pro cliente com o Windows agora, né? Que ele me pediu, todo formatado, instalado direitinho, tá? Então, é isso daí. Às vezes eu vou aparecer aí com alguns vídeos assim, fazendo manutenção no computador. Eu já tenho uma série que eu vou postando, às vezes, quando entra no notebook pra mim, eu vou postando pra vocês. E como tem a série aí, que eu tô ensinando, fazendo manutenção no computador, acho que essas dicas, apesar de, pra mim, ser muito corriqueiro, é muito normal, né? Por exemplo, eu conseguiria diagnosticar rápido, eu tenho que passar essa dica pra vocês, se você não entende muito. Se você tem um computador desse, pode abrir a lateral do seu computador. É aqui, olha. Tá vendo? Fica aqui. Olhando o computador de frente, né? Olha só. É a tampa esquerda, você solta os parafusinhos aqui atrás e arranca ela. Pode ver que ela encaixa com o trilho. Coisa simples. Tira e dá uma olhada. Vê se o dissipador ali, se ele tá fechado. Certo? E, lógico, o computador desligado, de preferência. Você vê que ele tá fechado. É só ir com uma chavinha de fenda. Você vai ali, assim, tomando cuidado pra não quebrar. E vai arrancando essa sujeirinha em excesso. Isso vai evitar que você tenha problema de aquecimento e trave tudo. Tá? É que os processadores, eles têm... Eles têm um sistema de segurança pra vocês entenderem que quando ele atinge uma temperatura, por exemplo, assim, 98 graus, ele reinicia a máquina. Aí você fala, pô, não, mas reiniciou, não desligou. Então, ele reinicia porque ele baixa na hora o processamento. Aí ele resfria. Entendeu? Então, ele vai ficar reiniciando. Pode ser vírus, como pode ser cooler fechado, quando a máquina estiver reiniciando direto. Normalmente, ela pode até mandar um comando da placa-mãe pra fonte e desliga a fonte. Entendeu? Então, tem esse porém também. Tá certo, pessoal? Então, espero que essa dica também tenha sido de bom tamanho pra vocês. Beleza? Abração! Abração!